Eu sou da Ilha Terceira, Açores. No passado dia 21 de Abril de 2017, realizou-se o primeiro serão radiofónico especial a nível nacional, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, cidade património mundial. Teve a presença de Fernando Alves, é fundador e ex-diretor da TSF Rádio Notícias. Também esteve presente Erlander Rui, é um dos mais destacados sonoplastas da rádio portuguesa. E Joel Neto, autor de uma dúzia de livros dos mais diversos géneros. Agradecer muito toda a colaboração que tiveram connosco e agradecer-lhe sobretudo a vossa presença nesta noite, que é uma doutora que está à volta da Rádio. No Serão Rádio Forte, como sabem, era, em tempos idos, uma maneira de juntar, de congregar as pessoas à volta de um objetivo comum, de divulgar, de informar, de fazer cultura. É isso que vamos fazer hoje. Queria, sobretudo, dar-lhes as boas-vindas e agradecer também a estes magos da Rádio, que estão entre nós, que já ontem proporcionado à biblioteca duas horas de destaque, com diversas individualidades a falar a volta do património, dos toiros, da cantoria, das velhas, de coisas tão interessantes e tão conhecidas para nós, mas muitas vezes desconhecidas no continente. E, portanto, agradecer-lhes todo o esforço, toda a colaboração que tiveram connosco, também atualmente ao Joel, que é o grande obreiro desta ligação. E, portanto, passar a palavra ao Sr. Diretor para uma grande intercessão e depois vamos embora. Boa noite, primeiro lugar à mesa e a todos vocês. Eu vou dizer uma pequena palavra, porque é da classe, um socorro-novena de um papel, para não dizer-nos todas as negras, que não é coisa rádio, que eu vejo esse livro, que é um serviço, de cá e pouco a dia. Nesta data comunitária, a intervenção real pública promove a realização de uma série de iniciativas destinadas à CINABAR, no âmbito de temporada artística de 2017, e com um conhecimento temático, a passagem do dia mundial do livro de direito de autor, a compartilhar a grado que recolhemos nas instalações da biblioteca pública e regional, Luísa C. Lousineiro, este serão de Rádio Fórmico Especial, com a apresentação do documentário que leva-me à estrada do paraíso, da autoridade, Fernando Alves e a grande apoio, a partir das personagens das histórias do livro A Vida no Canto de Homem. Quando passam mais de duas décadas sobre a instituição desta data que a 28ª Conferência Central do Neste, é de real sacro dos objetivos que então presidem a sua implementação como o dia mundial, a promoção da leitura, a publicação do livro, e a percepção de direitos autorais, se mantém um ex-tão atual e pertinente como há 20 anos, que há dentro de todos nós e leitores, e instituições e cidadãos, concebidos a perder o livro nas suas várias formas como meio de comunicação e diálogo, a todos os argumentos indivíduos e a samba de um momento de uma sociedade, pois, como alguém disse já, a história da palavra escrita é a história da própria humanidade. É, portanto, repito, com particular agrado que aqui acolhemos a apresentação que leva-me à estrada do paraíso, a partir da Vida no Canto, sinais de que, numa época dominada pela imagem e pelos suportes digitais, a Rádio e o livro tal como tradicionalmente conhecendo não perderam a sua função de imunidade de alteração de conhecimento e de cultura, constituindo, neste caso particular, um exemplo privilegiado com as personagens e a história de reunião de forma subtenentemente inspiradora, sua voz, o seu leitor, mais vida, para além da palavra ingresso. Embora a introdução das novas tecnologias acarrete necessariamente à reconfiguração do modo como os conteúdos culturais são produzidos, transmitidos e recebidos, e tenha tornado hoje a rádio e o universo multimédia, a palavra ouvida e a vida permanecerá sempre como um poderoso instrumento de comunicação, facilitando a dinamização e a construção de uma sociedade mais plural, igualitária e aberta ao diálogo, à inclusão e à participação de todos. Sendo esse o sentido que eu não estou atribuiu às acumulações do dia mundial do livro e dos presentes autores em 2017, às quais a deção de uma cultura não poderia deixar de se associar, quero terminar e dar-lhe uma palavra para agradecer ao doutor documentário e do livro aqui presente e que veja com eles, Dan Lopes, Helena Rui, que estiver ao Né, aqui na mesa, também com uma palavra de agradecimento à biblioteca pública e à equipe regional de vida, se eu estiver na pessoa da sua diretora, a doutora Cláudia Cardoso, por organização da Polícia Tum. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Não apenas aqueles que vêm por curiosidade que não vão ouvir o documentário como aqueles que já o ouviram, como inclusive aqueles que já participaram nele. Estão aqui, de grosso modo, uma dezena de pessoas que participaram neste documentário enquanto personagens, porque eram também personagens do... de A Vida no Campo, o Paulo Barcelos, o Eduardo Xavier, o Daniel Toste, o Emanuel, enfim, agora não vamos esquecer de um ou dois e é muito antipático, já os cumprimentámos, só que tem uma série de pessoas que vão ecoar nos próximos 40 minutos depois da intervenção dos nossos convidados ao longo deste documentário. Quero, sobretudo, fazer alguns agradecimentos. é evidente que eu tenho de agradecer a presença de todos os que estão, porque nós não fazíamos a mínima ideia de como é que seria a resposta da população à proposta de audição de um documentário, já tive fone, que é uma coisa que, por ponto, fizemos um exercício de memória, somos de várias gerações e nenhum de nós se lembra de que isto alguma vez tenha sido feito em Portugal. Portanto, é uma experiência um tanto enlouquecida, mas que, aparentemente, correu bem, caso contrário, não estariam aqui todos. Muito obrigado à Biblioteca Pública por nos acolher, e os Paralais para este edifício absolutamente formidável, que enriquece a arquitetura de Angra e a história de Angra no futuro. Muito obrigado à Direção Regional de Cultura por ter acolhido este evento e incluído o evento na temporada artística. Muito obrigado naturalmente aos técnicos que operacionalizaram este acontecimento, a Filipe Atavage, a Graça Cardoso, o Rui Lima da parte da Biblioteca, também o Adriano Ramos e a restante equipa da Direção Regional de Cultura. É evidente, muito obrigado à TSF pelo documentário e por tudo aquilo que proporcionou a Angra e aos Açores esta semana. Ontem tivemos um programa de duas horas em direto em que se falou de Angra e da cultura açoriana exclusiva para todo o país e para o mundo via streaming e foi, creio, de um debate bastante interessante um monte a privilegiar de cima para a exibição daquilo que Angra, Terceira e os Açores têm para proporcionar não apenas ao visitante mas àquilo que eventualmente se tenha curiosidade sobre o nosso modo de vida. O meu agradecimento principal, não é tanto inevitavelmente vai para o Irlander Rui grande sonoplasto português atenção que nenhuma rádio leva tão a sério a sonoplastia como a TSF o TSF é a melhor rádio portuguesa é a rádio da qualidade absoluta e isso verifica-se também no som o trabalho o trabalho do Irlander Rui é absolutamente fenomenal e naturalmente muito obrigado ao Fernando Alves eu sou admirador do Fernando Alves há de grosso modo 25 anos desde que foi para Lisboa porque infelizmente não pudemos ouvir o TSF na terceira e eu passei a acordar com o Fernando Alves o Fernando Alves fez várias vezes as manhãs há vários períodos faz os sinais há mais de um diante a mais importante coluna radiofónica crónica radiofónica portuguesa absolutamente excepcional feita todos os dias há 20 e tal anos é qualquer coisa de ímpar na rádio não apenas portuguesa mas provavelmente europeia fazendo os sinais e fazendo também a revista de imprensa antes dela agora ela já não faz a revista de imprensa ele começou a certa altura a ler aos microfones do TSF certos dos textos de A Vida no Campo que como sabem é um livro que nasce-se no Diário de Notícias até um pouco antes disso no Diário Insular é um livro com vários fogos e ele começou a ler textos do livro que eu me tinha convidado para ir promover a rádio e divulgar a rádio e foi uma surpresa começar a ouvir da voz do meu herói número 1 da rádio e isso posso dizer à vontade que é realmente o meu herói número 1 da rádio os meus textos livros e tão bem interpretados que eles eram para serem melhores do que aquilo que na verdade é os textos transitaram da revista de imprensa para os sinais para a crónica e a certa altura o Fernando diz-lhe Joel eu gostava que tu me deixasses apresentar o livro que vai sair desta coluna porque eu sei que é inevitável que saia-me aqui um livro assim aconteceu o Fernando apresentou um livro na FNAC do CHIAD a melhor apresentação do livro que eu já tive e a melhor apresentação do livro que eu já vi foi absolutamente formidável porque na verdade nós estávamos a escrever já por esta altura este livro em conjunto eu escrevi no jornal eu lia-me na rádio e realmente gera uma obra em dois tempos eu falo muito pouco tempo e vou de facto falar muito pouco tempo o documentário que saiu da proposta que ele fez em público nesse mesmo dia na FNAC do CHIAD no Orçamento Nacional do Livro em Lisboa é verdadeiramente comovente e eu creio que vão concordar comigo daqui a pouco nós discutimos muitas vezes quando se fala de um filme inspirado num livro se nós lemos um livro a primeira coisa que dizemos é gostei mais do livro não gostamos mais do filme gostamos sempre mais do livro e aquilo que eu costumo dizer naturalmente é que um filme é outra obra inspirado ou não num livro prévio o facto é que é outra obra é outra linguagem é outro artista é outra dinâmica é outra história no limite e quando o Fernando começou a fazer este documentário às voltas pela terceira eu acompanhei naturalmente eu estava à espera de que fosse de facto outra obra e é outra obra está muito para além da vida do campo e ao mesmo tempo é toda a terceira compilada em 40 minutos o que me verdadeiramente me comove porque o Fernando estava a viver a terceira para além do A Vida no Campo e é muito mais do que uma obra complementar ao meu livro é uma obra que o transcende e que merece ser entendida para além dele e pelos anos fora isto aplica-se tanto ao trabalho de reportagem do Fernando Alves como ao trabalho de Sonaplastia do Erlander Rui e portanto antes de lhes passar a palavra gostava de pedir um grande aplauso para finalizar o senhor obrigado alguma vez por terem vindo ou vou passar a palavra ao Erlander Rui mas não sei se é uma água capaz de fazer que possa não ser um bom produto aos nossos ouvidos mas é cristalino é puro como água nas fontes mas não sei se é uma água capaz de fazer gerar energia não sei se se morre ali se deságua ali e ali isso seria trágico porque aquilo irrompe de um grande espanto em relação ao livro que eu considero admirável um livro que já se estava a prever que ia ser admirável ainda antes de o ser um objeto acabado na linha aliás do que já vinha anunciado por um grande romance que já era merecido por uma única ideia de partida alguém que não sente os bons ténxos alguém que chegale a uma ideia destas tem o direito de fazer tudo o resto mal dentro da época e o livro que já é bom mesmo sendo mal a partir da ideia edição creste que não é é tudo muito bom tudo é melhor do que a própria ideia soberba que o Joel tem o Joel é hoje um grande escritor um grande escritor não é um grande escritor é um grande escritor que depois tem a necessidade de conhecer à mesa e nos caminhos mais interiores da ilha e isso vem de uma grande generosidade que é a capacidade rara e confundível com o Joel em sedar aos outros há alguns de quem gosta sem fazer salam alex o Joel é genuinamente um ser generoso a generosidade dele é maior que o peso dele ter o perdonés de estar pela mesa na ilha a descobrir os lugares secretos desta terceira é um momento suplementar e suplementativo porque já temos lido que os dois livros já nem falo que se ficaram atrás que nos encheram de prazer que nos esmagaram que nos deixaram de expiração muitas vezes com vontade de chorar muitas vezes com vontade de chorar ao ver a vida porque é que eu venho fazer esta reportagem e chego a Lisboa onde eu deixei de soz e desafio a Ronda Relíquia a reconstruir comigo todo aquele material que era pura lava levada daí porque quero homenagear o Joel Branco o que me traz aqui é a ideia de homenagear um grande escritor que eu tive precisado conhecer em vários contextos e também já agora e sei que queres ser amado convosco com os daqui fazer uma homenagem a esta ilha que é uma ilha que eu conhecia há dois anos através de um amigo que morreu que se chamava Carlos Corveu levou-me numa viagem louca de noite à volta da ilha parámos muitas vezes para meter combustível e ele disse-me assim no fim sabes esta ilha ele fez-me gostar a erros com lentejo e eu tinha vindo e vindo ao lentejo quando cheguei da Angola que foi a minha patria chica e ele disse-me esta ilha é o resultado da chegada de lentejo que aprenderam a nadar e ele foi porque justamente eu já tinha ouvido lá no movimento uma certa ironia malévola dos patetas de capital muito próximos daquela burocracia tremenda malofa em relação a uns tais que não conseguiam trabalhar e ficam durante a graça à sombra deve ser fantástico gostar de trabalhar muito mas eles trabalham muito ainda por cima há aqui uma soma de injustiças em relação àqueles que foram presentes a vós próprias nunca se constituíram como lobby estão muitas vezes de facto sentados não estão em contemplação e têm histórias para contar pois têm uma vida vivida têm uma carga de saber e são muitos de nós que também abre a porta bebem até tarde colocam histórias sabem contar histórias inventam montengas são formidáveis cantam em um grupo não se conhece um grande jane que canta sozinhos e é muito confortante perceber que a Rosaleste é uma ilha especial se diz alguma coisa parecida àquilo que já ouvimos em Lisboa a respeito dos anos de jane em Lisboa a feira é uma ilha especial de um dos anos de jane a filha que a filha e a filha e a filha que a filha que a filha a filha de um dos anos de jane todas as pessoas são que estão e eu penso que posso desmaiar mesmo sem dar-se. Quando eu chego ao fim deste encontro e lhes ganho um título, que é leva-me à Estrada do Paraíso, sabendo já que aquela nova tota, boa festa, não há uma Estrada do Paraíso nisso. Não há em nenhum mapa da Ilha do Céu uma Estrada chamada do Paraíso, não está em mapa nenhum uma Estrada assim chamada. Não existe. Fiz estudo. A partir deste livro, fiz estudo. Há aqui gente com apresentação institucional, de peso, gente que fala um bocado lá com um poder de... Senhores, exigimos que seja dada uma Estrada qualquer, aquela que já sabemos qual é, o nome oficial de Estrada do Paraíso. Foi a Catarina, a grande Catarina, que lhes chamou aquela Estrada, Estrada do Paraíso. Aquela Estrada existe, sem nome, e quando nos levam lá, guiados por um cão que eu pude gravar, ofegando, ofegando o cão, que naquele dia estava leve, como nunca me imaginava, pôs-se correr ao lado do cão, até o envergonhei, creio, gravei, com os meus 25 quilos a mais, gravei, dobrado, correndo só com uma mão, um cão cheio de energia, eu percebi que aquele lugar nos fazia renascer, que era, não apenas um lugar belo, magnífico, espanhoso, mas um lugar que alerta à clareira do bosque, ao sítio onde somos os detentores do segredo essencial. Eu percebi que o que podia ter sido aqui só podia levar àquela legenda. Leva-me à Estrada do Paraíso. O que eu vos proponho é que discutemos um programa de cabo, e discutemos depois se esta proposta, esta espécie de ilha transformada em maca aberta sobre a mesa, com o vosso tempo, este fresco de vozes, embrulhado por um mago chamado Randa Rui, que é um camarada com um grande sentido de grandes publicidades, e que sempre nos espanta porque sempre transforma textos, ouçaturas de histórias, em alguma coisa absolutamente encantatória, sublime. É um alquimista, um tipo que consegue efeitos surpreendentes, porque não apenas põe ali uma cama de sons debaixo, cama disto em todo lado, com um restaurante, não sei o que é que encreve de azeitonas, não. O que é que é que eu vou apenas põe ali uma base, um chão para a nossa caminhada, um chão de sons, uma bagacina de sons debaixo da história, debaixo das palavras, mas reconstrói, abre possibilidades, abre possibilidades de interpretação daquilo que as vozes encontram. de uma espalha de sons debaixo da vida de todos os senadores, Ele não é um sonoplástico, é um pouco de papete, é um tipo que já não tem por onde se escapar. Vai repetir-se na vez seguinte, na reportagem seguinte, vai repetir aquela chave de pausa. Ele reescreve com as suas soluções plásticas a história que é proposta. Não a desvirtua, não a desmonta, mas acrescenta alguma coisa. Tudo eu sei à partida que o que ele ali fizer, vai, não estraga, não anula, não diminui a minha proposta, mas acrescenta, dá possibilidades, a quem ouve, de imaginar um assim e um assado. Isto que este tipo diz não é apenas isto que podia ser, também isto que podia levar-nos àquilo. Ele é um tipo com mãos inteligentes. Há um coeta que eu estimulo, o Jorge do Braga, que também disse lá, nos pés novinosos. Este tipo que aqui está, que está também ali um tapelito, como eu estou ainda, a respiração dele está aqui um bocado entupida, daqui a pouco já nos esquecemos melhor, enfim, ficamos aqui a confusar até à meia de manhã, mas aqui é uma pessoa que tem mãos inteligentes. Quando ouvimos aqueles sons que embrulham uma história, com vozes de alguns que aqui estão sentados e de outros que não puderam ouvir, gente que, se não há um livro como o Joel Neto, e se eu não venho cá para o engajar, não, eu não descobriria, e milhares de portugueses que eu dou estas portais notícias, não sabiam o que isso diz, e muitas vezes o que saberão apenas por uma frase, 20 segundos. Essa é a outra chave interessante, o que ele corre é um texto, uma história, uma possibilidade, um fio, eu poderia ter começado pela voz que aparece aqui em Vigentes de Desenvolgar, e não pela que aparece em Primeiro, alguma coisa fez com que eu arrumasse aquela história a partir do livro, não seguindo sequer a sequência, como no livro aparecem aquelas vozes, e é a sequência que eu estabeleço, eu pego naquelas vozes que o Joel lhe dá a conhecer, daquelas pessoas que estão por dentro daquelas vozes, naquelas histórias de vida, naqueles precedentes, e faço a minha história com o meu alinhamento, nas tintas com o alinhamento que ele fez, mas respeitando, ou seja, eu sou uma espécie de Erlander Rui do Joel lhe, e depois o Erlander Rui pega-me daquilo que é já a minha reconstrução de uma história sem, cuidando-me de não a preverter, de não a desrespeitar, e respeitando o essencial daquilo que eu lhe ponho à frente, que é um texto, a minha voz, e trinta e tal, onde ela vai conversar, eu não a cumprimentei-lhe, minha senhora, sabe-lhe a minha vida, está bem? O Erlander consegue fazer, com música toda daqui, tendo-nos ali também uma fortuna nas mãos. O Joel leva-nos a um encontro literário com a Praia da Vitória, e temos a sorte de encontrar o Luís de Mercúrio, que faz só para nós, só para nós aqui nesta sala, é para os que eu vim na tela daquela apresentagem, aqui ele chamou o documentário, que é uma coisa que me deixa doido, de alegria, que fica tão vaidoso, porque nunca chamaram o trabalho do meu documentário. O documentário é assim, uma reportagem, uma coisa que é quase cinema, ou seja, é o sonho da rádio, é ser cinema. A rádio é muito mais cinema do que a televisão uma vez poderá ser, porque a rádio mostra, e mostra em seguida, é onde os cegos veem o que a rádio responde. Vim inventando, sendo a Erlander Ruiz, a Erlander Ruiz, do cenário, estão a ouvir uma história, estão a vê-la, e a vê-la como querem, a partir dos dados que a rádio lhes dá. A televisão rasga os olhos, ó estúpidos, vejam, seguem, de ver tanta felicidade pura. Tanta informação visual, e aquilo é só ruidária muitas vezes. O cinema é o nosso tio, o nosso tio-fino, o tio da rádio, o tio que contrastou, o nosso pássaro-vô sábio, que nos dá as imagens que são sempre, também, como na rádio, quando ela é feliz, ou na literatura, quando ela é potentosa, como no caso do Israel, que nos dá a possibilidade de fazer a nossa leitura. Não é só eletricidade, cores ou preta e branca, é só imagens que nos ajudam, que nos desafiam a caminhar, através delas, a construir a nossa propostar a partir de tudo que nos é proposto. Mas, para passar a palavra ao Erlander, e acabar, o Erlander consegue, com, com, eu ia falar tão pouco agora, se não sou a perder os netos, o Erlander consegue, com, o Luís Pedro, há uns 100 mil, 200 mil, que eu vi, portanto, é que tem acesso àquilo, não está gravado em lado de mim. Tocou, não foi? Para nós. E, um disco do Carlos Moreiros, que o João Neto ouve, com a mesma, não vou dizer, com noção, com noção, com o que nós lemos, às vezes, nos textos do João. Só com isso, o Erlander fez uma cama, uma cama que nos faz dar a volta, a questão do imóvel, ok? Uma cama que se ajusta à nossa vontade de descansar, uma cama que nos veste, que nos leva lá cima, que nos põe uma sabeditéria, e depois, cada entrada, que chama a vossa atenção para isso, cada entrada do Carlos Moreiros, cantada, com o texto, é uma espécie de capítulo dentro desta história. Imaginamos que isto foi do vir, é um livro, este desgraçado, pôs a localização dos capítulos, com um tipo acampado. Isto é absolutamente fantástico. Eu não tinha mais nada a essa solução. Quando ele me apresenta, fico deslumbrado, porque é uma coisa fora do baralho, fora da caixa. Este tipo acrescenta alguma coisa que é improvável, que vai ao arrepio daquilo que são as soluções mais convencionais, e consegue fazer uma coisa que só com muita atenção, ouvindo com muito cuidado, é que percebemos que casa acrescenta ao que vem trás, ao pé é dentro. É isso que eu vos proponho de eleição e depois discutamos. Estão ligados. Procurei usar só material pedido nos Açores, que foi a parte dele, 90% dele captado pelo Fernando, no campo, na loja do Sr. Basile, e outros locais. Perdoem-me que estou um pouco nervoso. Eu estava a jogar o mel, o mel, o jasmin também aparece. Aliás, eu cheguei a jasmin, exatamente, a jasmin, que é uma cadeira. Eu, quando cheguei aos Açores, chegávamos há dois dias, penso eu, os negros são tão grandes que eu acho que eu há dois dias. É, tocava uma semana em determinado. Não, acho que não. O Joel, parecia que já conhecia o Joel, depois de ler a vida no campo, já conhecia o Joel, já conhecia a Catarina, o Pequeno, a Gadella, e os amigos do Joel, porque é que o Joel se encontra de manhã, o Sr. Dimas, o Sr. Galão, a senhora que jogava canasta, o Sr. que apresenta na escola os cagabos, aliás, é um dos elementos que é em CD, são os cagabos, desconhecia completamente aquele som, e para mim a pessoa tem mais a importância do que a imagem. Eu estou habitualmente estava no quarto escuro, nunca imaginei que estaria tanta gente para ouvir uma portagem, juro. Eu pensei assim, vou ficar a secolher, sou eu, o Joel, não sabe o que é, sou o Sr. Dó, e não sei se vai ser rápido, eu não tenho que falar com ninguém, mas obrigado, obrigado por serem genuínos, e obrigado, muito obrigado por terem vindo. Depois, poderemos falar mais sobre a sonoplastia, se quiserem, se tiverem alguma dúvida, poderem explicar aquilo que eu souber, porque eu estou longe, tenho a pretensão de saber tudo, não me considero de todo, nenhum sonoplastia do outro mundo, agradeço as palavras do Fernando, do João Neto, do coração, mas ao João Neto, tem sido impecável, mas ao João Neto, temos o levado para todo lado, aliás, o que eu tenho acontecido aqui à noite, já conheço a terceira, quase toda, e vou trazer mais gente, porque eu virei também, está bem? Obrigado a todos, espero que gostem da reportagem, está bem? O comentário, o comentário, e o que é bom? É o abrigo, o nome da casa, há meio do século, fez ao mundo, andou na Argentina, e nos Estados Unidos, mas as coisas não coeram bem e devem voltar. Ele quando voltou para cá, na palavra língua em português, em espanhol e em inglês, já gostava todas as línguas. E então, eles iam-nos a ver Shoa. Ele começou a tratar os tios de Shoa. Tipo, a gente está a fazer o José José Manuel. E Shoa, então temos a ver Shoa. Mas o Shoa vai deixar bem do americano. O risa do Brasil era capitão de um navio. E aqui fazia escala, desde a viagem. Então, estabelece-se aqui e como é que faz este armazém? Repare que este inteiro era tudo madeira limpa, estava da América. Se o João leves o que vem aqui aos sábados de manhã, valeu-os baixinho, ou se respeitássemos o local comigo. Eu venho a Angra fundamentalmente ao fim de semana, no meio da manhã da sábado de manhã. E nesta loja parece quase tudo o que eu preciso. O que eu preciso são plantios para a minha horta. O meio de comunicação, que ainda hoje é mais de digno e indispensável. Bem, antes mais para nós, para termos ganhar o nosso pão, e para alguma seriedade. E para termos também um 12 danado, como acontece definitivamente em algumas vezes. mas, já ninguém se sentaria, pensávamos, para ouvir uma impressão de dados. É claro que aqui há também uma construção, lá atrás, a Cláudia Cardoso e o Nuno Lopes, que fizeram o pessoal aqui a fazer o D.A. R. Lander, quando vos desafiam, enfim, usando táticas de marketing, quando há um sistema de comunicados, e se dentro deste espaço, desafiam aqui participar de um projeto de geririo, eles deram um caribe de dignidade a este acontecimento, isto não seria possível em uma casa de qualquer um dos senhores, não é? Mas vamos chamar os seus amigos para ouvirmos o programa de rádio, porque não é possível. Está, mas eles viram um bocado de rádio. Ou seja, dizem assim que aquecemos. Só isto já é importante. O motivo está a acontecer agora. E agora já não falo mais nos próximos 10 minutos. Obrigado. A casa das 100 mil sinóis. Isso é fantooso. Porque se folds mal, é um mau錢 está lá, tem o amor efeito, vai buscar o amor efeito. Está lá! Já vem ele, a forma mais xílio, porque estamos à atravessar o... gostando do Balcão, para atobar as senhoras com a lei da cobre. E vamos para a rua, que a rua invade a própria. E aumentamos o tom de voz. E isto, ele, já não está, mas como estava, não chegava. Ele jogou com volumes, e aquilo parece mesmo que foi tudo combinado. A moto vai entrar agora, porque nos dá jeito, pode avançar o motorista. Mas não, não, porque ele não tirou-o dali, mas foi por baixo, não foi por antes, porque estava depois. Mas, ficou-nos o conflito, tornou-se uma unidade plástica com o alcance da rede. E, por exemplo, estou a comentar-me também do Luís Potempoor, que é chamado a pescadinha de rabo na boca. O Luís Potempoor abre a portátil, a nível sonoro, e fecha. O Carlos Mendeiro faz a separação um pequeno dos capítulos. Não sempre, mas, às vezes, até como instrumental. Às vezes é mais estendido, só para que nós possamos descansar um pouco. Aliviar. Professor, o que é que se passou? Preparar-nos para aquilo que vem a seguir. É essa para a altura, que é impossível, não é? Que o álbum de Carlos Mendeiro, por muito bom que seja, tornei-me fã de Carlos Mendeiro. Aliás, o Joel escolheu um pequeno acolho, quando depois aprendi-me a inscrição. Aliás, o problema é que eu ouvi. Foi por um meu colega, também só na plástica, o João Félix, que se falou muito. Mas como é esta música? Estamos estreita. E foi muito tempo antes de sequer o álbum de chegar às mãos. Muito antes desta reportagem. Alguém me deu agora, de repente, uma espécie de inscrição. Estava com alguém que passe e deixe um perfume na rua. Quero que seja. Seres ouvidos. É a nossa arte. É a nossa arte. Se é o universo da ofensa, é. Saímos para aquele dia, expedimos-me seres ouvidos. E agarrámos essa cabeça. Estamos pedindo para fazer perguntas, para assim e como é. Ah, para nos maravilharmos. É isso. Esse é o segredo. E depois sempre trabalhar na série. Pois é, este é o segredo que recebe. O segredo é o segredo. O segredo é o segredo. O segredo é o segredo. Bem assiado. Se eu não me perguntar, assiado é grande. Os ouvidos que ouvem sempre com o... Lá está. Com o puto, amarrá. Mãe! Quer fazer cocó? O ouvido que não apanhou o assiado é grande. Assiado é grande. Não, não anda. O pequeno, o mero, pequeno, bem assiado. O mero, pequeno, bem assiado. O mero, pequeno, já é grande. O mero, pequeno, já é grande. Eu queria só perguntar uma coisa. Bom dia. Eu fiquei um bocado emocionado porque eu era um ouvinte, eu vim cresci de terra a terra, no continente e limpei-me muito do terra a terra porque falava um bocado de uma data de histórias de pessoas das quais a história não consta mas que fazem a história de locais e falava-me de locais e me fez pensar um bocado neste edifício bastante minimalista que nós estamos com... Obrigado. Estou de acordo com si que este é um belo edifício. É um belo edifício. Não apenas porque é bonito, porque é usado. Parece uma língua japonesa, não é? É função de ouvir. As transparências, as estruturas à mostra... Pode-se ouvir online. É também uma definição que eu quis dizer. Se quiserem ouvir, é espagado. Se o visto saem coisas melhores do visto, não somos surpreendidos. O que quer que esteja acontecendo, portanto, o mundo está lá. Mal ou bem, está lá. Está no online. Pode-se ouvir. É ouvir em missão. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Só lá o tipo dos vinhos é que vamos estar lá a pescar. Mulheres pesciadas. Eu não tenho nenhum computador à mão. Temos uma porta de luteceira hoje em Lisboa. Vamos abrir um bocado mais aqui as hostilidades e a Vila dos Amigos. Estava à procura de um lugar também mais secretário, mais rural. E a propriedade que eu descobri, ainda tinha ferreiro, tinha três castanheiros e uma vaca. E muros de pedra, à volta. E aquilo foi... Estava um ventinho, as castanheiros... Foi tudo. Foi os finais. É esta. É esta a que podia dar. E tudo bem. Nós estávamos cheio. Bastante a pedir-se por dizer-vos a minha ideia de como é que isto... Como é que isto ia por aí. Enquanto ao resto... É arrebatador. Muito obrigado ao... Obrigado. Obrigado. Aplausos. Aplausos Aplausos Aplausos